Fui embora, a mão já tá lá fora, não te deixar, não te deixar, o papo não implora, meu homem não chora, meu homem é de verdade, meu homem é de verdade, você foi agastada, tem esse amor que ia acabar, foi você quem destruiu a minha vida, você que machucou meu coração, meu beijo e o real, que me deixou comer, ficou sem saída, estou indo embora, por favor não implora, o papo não chora, o papo não implora, o papo não implora, o papo não implora, o papo não implora, a mão já tá lá fora, o papo não implora, 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 porque homem não chora E muita de perdão, muita de perdão Você foi a culpada desse amor sem acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração, deixei de orar E me deixou ver vocês ainda Estou indo embora agora, o papo não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, o papo não implora Porque homem não chora Você foi a culpada desse amor sem acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração, deixei de orar E me deixou ver vocês ainda Estou indo embora agora, o papo não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá Estou indo embora, a mala já está lá Estou indo embora, a mala já está lá Obrigado. Obrigado.